Se você estivesse passando um código para alguém pelo telefone e você tivesse que falar a letra B, você falaria B de quê? A primeira coisa que vai ser... Fala aí, pessoal, como é que está? Tudo de boa? Felipe Braçuca por aqui. E, galera, senti a necessidade de gravar esse vídeo, por quê? Falando em espanhol, quando eu estava conversando pelo telefone, eu estava passando um código, ou muitas vezes acontecia de estar recebendo um código. Ah, o código de rastreio é não sei o quê. E a pessoa falava uma letra e dizia uma palavra para se referir à letra. Quando eu estou conversando e quero passar informação, eu tento fazer a mesma coisa para evitar o quê? Erros. Quando você vai passar o seu e-mail pelo telefone, aí você fala, né? Felipe Braçuca, não sei o quê. P de quê? H de quê? Então cada país tem uma letra, imagina, já tem uma letra, uma palavra que sempre vai estar amarrada com essa letra. A palavra sempre vai ser com essa letra. Por exemplo, começando aqui, tipo, em espanhol me falaram, quando eu comentei sobre isso, eu falei... vou fazer o teste aqui com vocês. Quando eu falo N de quê em espanhol, quando eu falo N de quê? Quando eu falo C de... você pensa o quê? Qual é a primeira palavra que você pensaria em passar pelo telefone? X... não, X não. D de... Ou seja, em português tem as palavras e que são diferentes do espanhol. Já escutei brasileiros falando aqui na Colômbia que quando falam as palavras que são do Brasil, as pessoas, tipo, qual? Você tem que usar a mesma palavra que usam aqui, geralmente, porque fica mais fácil. Então sem mais enrolação, vamos começar aqui com a lista, ok? Então no Brasil, quando você está soletrando, olha só, soletrando pelo telefone, e você quer se referir à palavra... a letra A, você tem que falar A de amor. Você tem que falar B de bola. C de casa. D de dado. E de... De quê? Escola. Não sei se é a mesma coisa em espanhol, ok? Geralmente é assim. Em português, pelo telefone, nós sempre usamos essas palavras, né? Tã de não sei o quê. F de faca. Faca? Eu não posso usar qualquer palavra. Se sempre falam F de faca, eu não vou chegar no Brasil e falar F de... de felino. Não, é tipo, de quê? F de faca. Ah, ok. Ou de foca também, né? Foca, um animal. G de gato. H de homem. I de igreja. J de João. L de laranja. M de Maria. N de neném, não. De navio, ok? Falando em N, eu sempre lembro da cena do Chaves. Caramba, não tem série mais engraçada que o Chaves. Assistam Chaves em português. A tradução é muito boa. Até agora, em todos os filmes que eu já vi dublado na vida, Chaves é o que tem a melhor dublagem. Caramba, você nem percebe que estão falando em espanhol. É português, mas é um português muito bem dublado, que soa muito natural. Eu sempre lembro de uma cena que é muito engraçada. Continuando aqui, O ou O, né? Tem regiões do Brasil que falam O. Eu falo O do Nordeste, letra O. Em outras regiões, letra O. O de ovo, ok? O O de ovo. P de pato. Que de queijo, ok? Cuidado com a letra que, porque... Detalhe, ok? Que em português, vocês falam cu. La letra cu, mas cu em português é o culo, é o asterisco. Sim, sim, quinteiro. Cu, U. Cu? Não, não. Que de queijo, ok? Que de queijo. Olha a pronúncia. Queijo, queijo. R de rato. S de sapo. T de tatu. U de uva. V de vitória. X de xícara. Z de zebra. E o W de uísque. Ou seja, é em inglês, né? Uísque em inglês com W. Porque uísque, em português mesmo, é com U. Se alguém for escrever, é em português mesmo. Mas com W, uísque, ok? E o extra para vocês. Já que você está conversando ao telefone, né? Conversando ao telefone ou no telefone, que está errado, mas a maioria das pessoas falam que está conversando no telefone, está no computador, que está na mesa. Não estou à mesa. Eu não estou conversando ao telefone. São coisas da gramática que está incorreto, sendo que a galera usa, entendeu? Tipo, eu estou no telefone, conversando com fulano aqui. Eu não estou ao telefone, ok? Mas é o correto, ao telefone. Mas fale no telefone, é mais natural. Você conversando, está passando lá o código com letras e você quer falar 0001. Mas para não falar 0001 e ter o risco da pessoa falar... Quantos zeros? Dois zeros? Quatro zeros? Mil ao contrário. Mil ao contrário, 0001. A outra clássica é o seis, que a gente fala meia dúzia por conta da dúzia, que significa doze. Então meia dúzia, seis. Cinco, dois, meia, letra A de amor, C de casa, N de navio. Ok? Esse é o código. E para finalizar com os extras, quando você faz uma ligação 0800 ou quando você vai para um evento 0800, é um evento grátis, ok? Logo no começo das ligações grátis, todos os números grátis para o serviço, atendimento ao cliente, eram 0800. Hoje em dia, já não é somente 0800. Tem 0800, mas também tem outros números que são grátis também. Mas pegou, essa aí colou, entendeu? Esse 0800, essa forma de falar. Vai ter uma banda que vai se apresentar lá perto de casa. Vai ser bem bacana, cara. E é 0800. E é 0800, é grátis. Beleza, galera. Espero que vocês tenham aprendido, ok? Anotem a letra e a palavra, ok? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, para você sempre revisar essas palavras. Porque eu tenho certeza que quando você estiver conversando, passando algum código com letras, você vai lembrar, né? Qual é a palavra que eu uso para tal coisa? Então já tem as palavras que são certas, já. Já as palavras de lei, já. Já é tipo, A de amor. Tem que ser A de amor, né? Não pode ser de A de arco-íris. Não, ninguém vai falar A de arco-íris. Geralmente é essa letra com essa palavra. Pode variar, pode mudar, pode. Mas geralmente, faça o teste com o brasileiro. Fala assim, ei, se você estivesse passando um código para alguém pelo telefone e você tivesse que falar a letra B, você falaria B de Q. A primeira coisa que vai sair... Bola. Aí você faz a lista completa. N de Q, navio. T de Q, tatu. Eu fiz o teste e funciona, ok? É isso. A maioria... A maioria da galera usa essas palavras, ok? Então, grande abraço para vocês, pessoal. Espero que tenha sido de grande utilidade esse vídeo e que vocês aprendam, ok? Continuem firme e forte com o português e estamos em contato. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma